Fala, sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e eu começo esse vídeo pedindo desculpas a vocês pela ausência do MyTeam na quinta e sexta-feira passada. Sei que a galera ficou ansiosa esperando, mas infelizmente não foi possível produzir o conteúdo. A galera sabe que aqui eu tô passando por problemas de obra no vizinho e esse barulho fica o dia inteiro no meu ouvido. Atrapalha a gravação. Mas enfim, não foi só isso. Então assim, eu vou meio que fazer um pequeno desabafo aqui agora. Não se sinta obrigado a ver ou assistir. Quem quiser pula mais pra frente no vídeo, mas é importante dizer. E aqueles que ficarem vão entender melhor. Tem sido muito complicado produzir conteúdo pro YouTube ultimamente. E quando eu digo ultimamente são nos últimos dois, três anos. Enfim, a gente trabalha pra caramba, produz vídeo pra caramba e a gente em vez de ver o nosso canal crescendo na velocidade, na mesma proporção da produção de conteúdo, não é assim que acontece. Então isso vai desanimando, isso vai desmotivando. Você vê o canal crescendo mais devagar, você vê as visualizações caindo. E isso não é só comigo, não é uma coisa que tá me atingindo. Atinge todo mundo. No geral, as visualizações do YouTube caíram pra todos os criadores. E isso é muito ruim porque atrapalha o nosso trabalho. Obviamente eu também faço a minha meia-culpa, né? Porque de um tempo pra cá eu fui ficando meio que acomodado, fazendo sempre os mesmos conteúdos. Mas também é complicado falar sobre isso porque eu tenho vontade de fazer outros conteúdos. Tentei fazer outros conteúdos nos últimos tempos e a recepção nunca é muito boa. Então desanima você fazer um conteúdo que não tem a mesma recepção que, por exemplo, a gente tem aqui com o My Team. Mas, enfim, eu tava meio desanimado com isso também, de ficar sempre fazendo a mesma coisa. Eu queria fazer alguns conteúdos diferentes. Então eu decidi que eu vou me arriscar e vou fazer esses conteúdos diferentes independente da plataforma. Eu vou fazer aquilo que eu tô com vontade de fazer. Obviamente, fiquem tranquilos que isso não significa que a gente não vai ter o nosso My Team aqui no canal. O nosso My Team é o nosso conteúdo principal aqui. Mas eu vou rever outros conteúdos. Por exemplo, o My Team da Toyota tá pegando poucos views, sabe? Não consegue nem pegar perto dos views do My Team da Minardi. Então, assim, a galera que gosta tanto do My Team, eu não entendo por que não assiste o outro. Com uma outra equipe, com uma outra realidade, uma outra história, sabe? Então eu tô até repensando se eu vou fazer o My Team com a equipe de ponta. Porque produzir mais três vídeos de My Team da Toyota por semana é uma carga de trabalho absurda. E pra não ter o retorno, sabe? Eu esperava que essa série desse mais ou menos próximo daquilo que o My Team da Minardi dá, de visualização. E ele não chega nem próximo. Então é muito complicado você fazer. Mas, enfim, eu vou tentar adicionar outros conteúdos aí ao canal aqui. Não só de Fórmula 1, mas de outros simuladores, outros jogos. Tudo ligado à corrida. Sempre que possível falando de Fórmula 1, mas sempre que possível também. Falando de outras categorias. Eu tenho vontade de jogar mais o Assetto Corsa Competizione, o Automobilista, o próprio Assetto Corsa. Eu gostei muito de gravar aquele vídeo lá no R-Factor 2, andando no carro da Fórmula E. Então talvez eu explore um pouco mais aquele simulador que eu curti bastante. E é isso. Vamos ver aí como é que as coisas caminham. Eu espero de coração pra aqueles que ficaram aqui e ouviram o meu desabafo. Que se você gosta do Velocidade Alta, apoie. Tente assistir o máximo dos vídeos que saírem. Deixa sempre o like. Se certifica de que você está inscrito. E dá moral aí quando a gente fizer um conteúdo alternativo. Pra que a gente possa continuar fazendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos avançar aqui. A gente está no Japão, né? A gente foi campeão de construtores na última etapa. Chegamos a 584 pontos contra a 354 da Ferrari. A gente foi terceiro em Singapura com o Drugo em quarto. A vitória ficou com o Sainz. E o Lando Norris foi segundo. Campeonato de pilotos. A gente tem 325 pontos. Contra 200. Olha o Soluço chegando aí. Contra 259 do Drugo. Charlin tem 203. O Pérez 179. O Norris 176. E o Sainz 151. Então assim, na última etapa, Sainz e Norris que fizeram o primeiro e o segundo chegaram na nossa frente. Estão apenas em quinto e sexto. O Pérez e o Leclerc que estão imediatamente atrás. O Pérez foi décimo primeiro e o Leclerc foi décimo. Então assim, a gente abriu mais vantagem. A gente continuou abrindo para o Drugo. Então assim, é... Ai caraca. Faltam aí mais algumas etapas. Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Faltam cinco etapas. Eu diria que a gente pode estar tentando assegurar esse título dependendo do que acontecer no Japão ou nos Estados Unidos ou no México. Acho que a gente não consegue chegar lá no Brasil. A não ser que alguma catástrofe aconteça em Japão ou nos Estados Unidos que prorrogue. O que eu acho meio difícil. Então, vambora aqui. A gente só tem dois dias livres. Então vamos focar ele sempre aqui no nosso companheiro Drugo. Estamos com oito milhões em caixa. Lembrando que tem enquete aqui no canal para que você decida se o Drugo Vite renova com a gente para a próxima temporada. Ou se a gente vai ao mercado e busca outro piloto. Beleza? A gente tem oito milhões em caixa. Então a gente vai guardar aí até o final da temporada para poder ou renovar com o Drugo ou contratar outro. E com as premiações vamos ver se a gente consegue aqui os 25 milhões para completar o marketing. A gente já completou o pessoal. E aí depois a gente vai com calma. Sempre que sobrar dinheiro a gente vai desenvolvendo aqui as outras áreas da aerodinâmica, chassi, durabilidade, cadeia cinemática. Porque como o carro já está desenvolvido não tem muito o que fazer. A única peça que está faltando na cadeia cinemática é do fornecedor de motor. E aliás, tenho novidades. Vai mudar o regulamento da temporada que vem. Vamos ter aí mudanças na unidade de potência. Teremos aí a volta dos motores V8. E por conta dessa mudança a equipe Minardi já está se posicionando no mercado para procurar uma boa fornecedora. Iremos sair da Mercedes. E vamos ver se a gente consegue fechar com uma boa fornecedora. Mas teremos mudanças para a próxima temporada. Beleza? Então vamos embora adiantar e vamos para o fim de semana. Bom, é isso. Chegamos no fim de semana. Vamos para mais uma etapa. A pista do Japão é uma pista sensacional que eu adoro. É uma pista muito técnica, muito difícil. Mas sempre proporciona boas corridas. E é isso. Antes, obviamente, da gente chegar na pista. Sempre lembrando para você que quer evoluir a sua pilotagem. Não esquece de conferir aqui na descrição o primeiro link, o curso completo de pilotagem no Fórmula 2022 do Felipe Souza. Você consegue com esse curso evoluir a sua pilotagem, destravar todo o seu potencial. Principalmente com as dicas que o Felipe vai te dar. Ele aborda vários temas, tanto no nível 1, no nível 2 do curso. Então não perca mais tempo. Clica aí no primeiro link e acesse hoje mesmo o curso completo para que você já comece a evoluir a sua pilotagem. Combinado, pessoal? Então é isso. Vamos embora para a pista. Vamos para mais um desafio. Se o companheiro de equipe está na pole position, ele está na pole position. Vamos para mais um desafio. Vamos para mais um desafio. Vamos para mais um desafio. É pessoal, classificação bem complicada. Fizemos, chegamos a fazer o primeiro tempo aqui no Q3, mas não foi suficiente. A galera baixou bem. O Drugo baixou para 28,2. Botou 6 décimos na gente. Enfim, eles estão muito rápidos. Mas eu aposto sempre no nosso ritmo de corrida. Principalmente na estratégia. Porque aqui a galera vai muito para uma parada. Então a gente pode tentar fazer alguma coisa também, não é uma parada, mas usando pneus mais resistentes, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Felipe Drogovic está na pole position. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... Pérez, Leclerc, Max Verstappen e Norris. Daniel, Daruvala, Schwarzman e Oscar Piastri. Ocon, Russell, Yuke Tsunoda e Mick Schumacher. Magnussen, Gasly, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Joe Albon, Latif e Sebastian Vettel larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Bom pessoal, vamos embora aqui. Eu estou na sétima posição, eu classifiquei em sétimo, agora eu já estou maluco. Eu classifiquei em oitavo e ganhamos uma posição. Enfim, não sei dizer. Tem vários pilotos aí de pneu médio. A maioria está de pneu macio. Mas eu faço parte do time da galera do médio. Porque, segundo a estratégia que temos aqui, o pneu macio chega na décima volta em frangalhos. Então eu prefiro levar até a 13, ter um pneu mais constante como o médio. Depois botar um pneu duro que dura mais. O pneu médio também vai ter um melhor desempenho, mas vai chegar no final da corrida mais destruído. Então vamos na estratégia mais segura. O tempo vai começar fechado, vai ficar parcialmente nublado. Depois abre, volta um pouco de novo, enfim. No princípio, sempre possibilidade de chuva. E, ô caraca. E é isso. Vamos embora para a corrida. Vamos ver se a gente consegue levar vantagem em cima de quem está de macio. Na nossa frente aqui de macio é o Drugo. E o Pérez, né? Então, e o Randaruba, ela está imediatamente atrás da gente com o pneu macio. Então, ficar de olho nele na largada, que pode tentar pular bem. E vamos ver se a gente consegue fazer a nossa estratégia funcionar em relação ao Drugo e ao Pérez. Bora, 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 bora. Cuidado horroroso. O Schwarzkopf vai aqui do nosso lado. Segura. Deixar o espaço, sem contato. Não, rolou contato. Eu não senti nada, mas... Beleza. Ô, como da rúvula de pneu macio superaram a gente, hein? Vamos embora, a gente não pode perder contato. Apesar de ter um pneu que, teoricamente, é melhor. A gente tem que ter... Tentar andar forte desde o início, hein? Drugo mantém a ponta, isso é bom. Deu uma Red Bull em segundo, deve ter sido o Pérez. Deve não, é o Pérez, porque o Daruba, ela está aqui. Então, Drugo e Pérez, pneu macio, pularam na frente. Vamos ver, o Drugo parece ali pelo mapa, a gente já está querendo abrir vantagem para cima do Pérez. Vamos embora. A vantagem é superar o Daruba, hein? Apesar dele estar com pneu melhor, nosso carro é muito melhor. Olha aí como é que a gente já vai pegando o Vaco, o Schwarzkopf já fica para trás. Daruba, ela tirou o Pé aqui, de forma estranha. E a gente vem para o Fuera. Olha aí, linda manobra para cima do Daruba lá na Shikane, hein? Que beleza. Ele tirou o Pé ali na S330R, não deu para entender o motivo. Mas eu não tenho nada com isso. O meu papel vai pilotar. Então, vamos embora. Vamos embora, já estamos próximo do Ocon. Olha aí como é que a gente já vem bem rápido. Vamos lá. Beleza. E vamos embora, olha aí. Muito rápido. Caraca, estamos muito rápido de reto. Já foi o Ocon, hein? Já superamos os dois carros de pneu macio, que tinham superado a gente na largada. Agora a galera que está de médio, Norris, Verstappen, Leclerc e Sainz. E aí depois só Pérez e Drugo de pneu macio, mas estão nas duas primeiras posições. E o Drugo já abre, hein? O Drugo já está tentando partir para ganhar a corrida. Opa! Sentindo que a galera está freando mais do que o normal, hein? Bora, pegando o DHS aqui pela primeira vez para cima do Norris. Estamos muito rápido de reto. Olha isso, cara. Olha isso. E o Verstappen não tem asa, hein? Quer dizer, não tem asa aberta, né? Dá para ver asa do carro dele aí. Mas já estamos em sexta, hein? E o Drugo segue abrindo. Vamos embora. O próximo é o Verstappen. Meio segundo. Vou até segurar aqui para a gente pegar ele na reta, hein? Nossa senhora, cara. A galera está tirando muito pé aqui. Alguma coisa estranha, cara. Nas outras temporadas eu não lembro disso. Vamos embora. E o Verstappen não vai abrir asa, hein? Então a gente vai deitar e rolar. Olha aí. A gente faz a nossa melhor volta na prova. 31.6. Foi. Já estamos em quinto, cara. Estamos voando. Leclerc, Sainz e Pérez não estão longe não, hein? O Drugo está. Mas eles não estão. Então, vamos embora. Eles devem parar na volta 9, 10, né? E a gente vai levar para 13. Então, se der para superar eles, vamos embora. Olha aí. Já vamos pegar a DRS para cima do Leclerc. A gente faz 30.8, a volta mais rápida da prova. Estamos voando, pessoal. Voando, cara. Vamos embora. Para cima do Leclerc, hein? Vamos embora. Para cima do Charlin, hein? Vamos tentar passar ele aqui, ó. Cara, eu estou impressionado com esse ritmo, cara. Estamos muito bem na corrida para vencer, hein? Bora. Olha como é que a gente vai pegando o vácuo. Eu não gosto de fazer a ultrapassagem aqui, porque 130R é perigosa. Vamos deixar para reta. Vamos na segurança. Três décimos. Vamos embora, Charlinho. Olha aí. Já para atirar de lado. Quarta posição. E o Sainz já está na alça de mira, hein? Vamos embora. Para cima do Sainz, hein? Já vou tentar passar ele aqui. Três décimos. Dois décimos. Um décimo. A gente já atira de lado. A gente volta para a tangência, dá uma espalhadinha. Fogo no risco. O Sainz trava tudo. E a gente confirma agora a terceira posição. E o Leclerc foi para cima, hein? Caraca, o Drogo já tem quase seis segundos de vantagem, hein? Estou dando toda a pressão no mundo do Pérez, hein? Vamos embora. Deixar lá para reta para a gente fazer na segurança. Se der antes, só se a gente sair bem forte aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tirando de lado, para fazer a ultrapassagem. Aqui a gente toma cuidado para não espalhar. Beleza. O Pérez vai ter o DRS para cima da gente, mas... Eu sou mais agente. O que é isso? O Pérez foi para o box, hein? O Pérez já foi para o box no final da volta nove. Então o Drogo deve vir nessa volta, hein? O Pérez já deve estar em frangalho, cara. Estratégia é tirar o máximo do Drogo aqui, para quando a gente parar, quem sabe, já aplicar o Overcut. Já voltar na frente, cara. Tem quatro segundos e meio, é difícil, mas... Vamos ver. Aí, cedemos o limite. Isso não pode. Vamos ver, vamos ver. Drogo no box. Já quatro segundos de desvantagem para ele, hein? A gente vira 30.6 voltas mais rápidas. Vou tentar emplacar a volta mais rápida, acima de volta mais rápida, hein? 30.5 voltas mais rápidas. Vamos embora. A gente vai parar no final da próxima volta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 19.2 segundos. 19.2 na frente do Drogo. Vamos tentar subir para mais de 20, hein? Ó, o negócio é o seguinte. O Drogo está atrás ali do Schwarzman e da McLaren Piastro. E a vantagem da gente já está em 22 segundos para ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar na pista enquanto esses caras na frente do Drogo estiverem. Porque o Drogo vai estar virando mais lento e a gente pode... Já abri a vantagem agora. O problema é se o Schwarzman e o Piastro pararem nessa volta. Mas acho que não. Acho que o Norris para antes e o Verstappen também. Olha aí, a gente já tem 25 segundos para o Schwarzman. Que está na frente do Piastro, que está na... Opa, Vettel fora. Vettel fora da prova. Signs enormes no box. Significa que mesmo que o Schwarzman vá para o box, o Piastro vai seguir na pista. Então vai seguir bloqueando o Drogo. Bandeira amarela. Ah, é aqui que o Vettel abandonou. Vamos embora. 27 segundos de vantagem para o Drogo, hein? Acho que dá para parar e voltar na frente tranquilo, hein? Beleza. Eles ainda estão indo para a 130R. Passam nela agora. Liberou. Vamos embora. Eles estão na chicane. Bora, 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 bora. Eles vão começar a acelerar agora. Estão na curva da Vitória. Beleza. Olha aí. Olha a vantagem que a gente volta aqui, cara. Piastro para. Agora o Drogo é segundo. 5 segundos na frente. Que beleza, hein? Então a gente é 27. Gasta-se em torno de 22. Beleza. A gente vai aquecer pneu. Vai demorar um pouquinho aqui. Vai perder um pouco de tempo. O Drogo vai se aproximando. Está com o pneu médio agora quente. Já tira aí um segundo e meio. Mas o nosso pneu também vai aquecendo, hein? Estamos na volta 16. Acredito que esse pneu duro lá na volta 19 já esteja sendo mais rápido do que o pneu médio, hein? Segura essa traseira. O Frio é fogo. Olha que a vantagem do Drogo já cai para 2 segundos. Mas está tranquilo. O importante é não deixar ele pegar a DRS na reta, que é o que não vai acontecer. Estamos 2 segundos e meio. Estamos com mais de 82 graus nos pneus. Bora. A próxima volta já vai ser melhor. O pneu já vai estar mais quente. Olha aí. Já sobe para 3 segundos. Agora já está em casa. Beleza. Vamos ver quanto que o Drogo está virando. O Felipe está atrás de você. A diferença de tempo para o carro de trás é de 2.7 segundos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. O tempo na última volta foi de 1. 31, 0.1. Então, quer dizer, 31 e 1. A gente tem que virar a cara de 30. Vamos ver quando que a gente vira a nossa primeira volta rápida do pneu, hein? Olha aí. 30.3, hein? A gente já crava a volta mais rápido. O pneu já está aquecido. Vamos embora. Construir a nossa vantagem agora, hein? Opa. O Com fora da prova, hein? Abandonou ali depois do Herpim. Aqui a gente segue abrindo vantagem. Já rompemos a barreira dos 4 segundos de vantagem para o Drogo. Mais uma volta mais rápida, 30.1. Que beleza. Tamo bem, tamo bem. Opa, opa. Ah, não. É o Drogo. Ah, cara. Não faz isso comigo. Pô, por que sempre o Drogo, cara? Ah, não. Ele errou. Ele errou. Perdeu a posição. Não abandonou. Pô, a pista ficou com bandeira amarela, cara. Tô dando um susto. Ele deve ter rodado ali. Pérez passou ele. Ele cai para terceiro. Já tá com o Sainz ali colado. Vamos ver se ele tem fôlego para buscar o Pérez. Vamos ver como é que tá os pneus também, hein? Como é que estão os pneus? A gente vem para tentar fazer mais uma volta mais rápida. A gente passa 29.8, hein? E olha, o Drogo vem para cima, hein? O Drogo vem para cima. O Drogo tá 1 segundo.4 atrás do Pérez. Voltou a 2.5. Já, já vai tentar vir para abrir a asa para cima dele, hein? E o Drogo já tá tentando construir vantagem no segundo para cima do Sainz, hein? Vamos ver se o Drogo chega. A gente vem de novo aqui para passar o Alvo. A gente passou ele antes de ir para o Box. E vem para colocar mais uma volta. Quer dizer, vem para agora de fato colocar uma volta nele, né? A gente passou ele, foi para o Box. Ele voltou à frente. Vamos passar o Alvo logo aqui. O Drogo tá 1 segundo.2, hein? E já abre mais de 1 segundo para o Sainz. Ou seja, o Sainz não vai abrir DRS para cima dele. E ele logo, logo já vai ter DRS para cima do Pérez, hein? 1.2, 1.1. Vamos ficar de olho, hein? Alvon já recebe bandeira azul, hein? Estranho ver o Alvon aí na última posição em vigésimo. Ou com o Inveto abandonaram. Geralmente é o Latifi, é o cara que tá aí na última posição. Deve ter acontecido alguma coisa com o Alvon. A gente já faz outra passagem em cima dele. E olha, o Drogo tá 1 segundo no Pérez, hein? Vamos esperar para ver se o Drogo já vai pegar DRS. Nove décimos. Putz, eu acho que o Pérez conseguiu subir um segundinho. É para cima de um segundo antes da reta, hein? Vamos embora, pessoal. Vamos para a última volta. O Drogo tá a seis décimos do Pérez. Ele vai ter só mais essa tentativa. Caraca, sobrou combustível pra caraca hoje. Três voltas de combustível. Essa é a sua última volta. Última volta da corrida. Vamos ver, ó. O Drogo tá aí a quatro décimos do Pérez, hein? Entra o Drogo na reta. Tá longe, tá longe. Ainda nem tirou de lado. Vem a freada. Aí já foi. Aí já foi. Aí, para passar agora, só a Superes facilitar. Drogo em terceiro. E a gente, no primeiro, a gente vai abrir mais vantagem para o Drogo, hein? Campeonato caminhando para decidir lá nos Estados Unidos, hein? Nosso bicampeonato. A gente foi campeão pela primeira vez na última temporada. Fomos campeões de construtores nessa temporada pela primeira vez. Mas não conseguimos o título da temporada passada. A gente perdeu para a Ferrari. Mas dessa vez, a gente já segurou o título de construtores e vem para confirmar o segundo título. A gente veio para a defesa do primeiro título, confirmando o segundo, hein? E na próxima temporada, a gente vai disputar o Trier. Bora. Drogo segue em próximo. A gente vem na chicane. Com calma. Faz a primeira perna. Faz a segunda. Vem para a curva da vitória. Contorna com calma. Passa diante do torcedor. Vem aqui próximo do muro. Já levanta a mão. Ergue o punho. E comemora a vitória. Vitória no grande prêmio do Japão. Voltando com força total. Que beleza, cara. Piloto do dia. Olha aí. Não tinha como ser diferente, hein? Olha aí. Mais um pódium. Vem a gente. E temos... Ué? Que isso? Que isso? Não entendi nada, cara. Caraca, a gente foi para debaixo da terra. Olha aí. Além de piloto, a gente trabalha no metrô, cara. Caraca, bugou tudo agora, hein? Pelo amor de Deus. Não vai corromper meu save, hein? Fórmula 1. Tá aí, pessoal. Resultados. A gente vence com a volta mais rápida. Pérez confirma a segunda posição. Drupal em terceiro. Sainz, Leclerc. Norris, Verstappen, Darúvala, o George Russell e o Oscar Piastre completando a zona de pontos. Abandonaram o Alcon e o Vettel. Agora a gente tem aí 77 pontos de vantagem, restando quatro etapas. Ou seja, faltam 104 pontos. Porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente sair dos Estados Unidos com 79 pontos... Não, 78, né? Porque vai faltar México, Brasil e o Davi. Três corridas, três chances de volta mais rápida. 75, 25 vezes 3, 75, mais três pontos, 78. A gente tem 77. Se a gente sair dos Estados Unidos com 78 pontos de vantagem, se a gente tiver um ponto a mais, a gente precisa fazer um ponto a mais com o Drogovic para poder sair dos Estados Unidos bicampeão mundial, né? Leclerc é o terceiro com 213, Pérez é o quarto com 197, Norris é o quinto com 184, Sainz é o sexto com 163. Verstappen vem ali em sétimo com 147, Darúvala passa o Ocon. Campeonato de Construtores a gente chega a 625 pontos contra 376 da Ferrari, 268 da McLaren e 243 da Red Bull. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Essa semana, acho que na quinta-feira, meio-dia, a gente já deve ter um vídeo um pouco diferente do habitual, né? Já para começar nessa pegada de trazer um conteúdo um pouco diferenciado. Espero que vocês gostem. Próxima etapa, grande prêmio dos Estados Unidos, a gente tem chance aí de sair campeão. Os Estados Unidos é uma pista que não é a melhor para a gente, então vai ser difícil. Se a gente sair de lá campeão, a gente vai ter que se superar. Mas, enfim, vambora continuar fazendo o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! Fui!